Aos irmãos da Renovação Carismática Católica da Diocese de Itabuna, a Pate de Jesus. Gravo esse vídeo para você ter um convite especial da Pate de Deus para você. Nos dias 13 e 14 de outubro, na cidade de Itabuna, Congresso da Renovação Carismática Católica. Toda a Diocese reunida para juntos clamar por um poderoso batismo no Espírito. Tenho ido em vários congressos e tem sido verdadeiramente uma estratégia de Deus para tocar na alma das pessoas. E neste não será diferente. Te vejo lá. Que Deus nos abençoe.